A galinhazinha passeia e bota um ovo catarejando Lá nasce um pitinho e esse pitinho faz A galinhazinha passeia e bota um ovo catarejando Lá nascem dois pitinhos e os pitinhos fazem A galinhazinha passeia e bota um ovo catarejando Lá nascem três pitinhos e os pitinhos fazem A galinhazinha passeia e bota um ovo catarejando Lá nascem quatro pitinhos e os pitinhos fazem A galinhazinha passeia e bota um ovo catarejando Lá nascem cinco pitinhos e os pitinhos fazem A galinhazinha passeia e bota um ovo catarejando A galinhazinha passeia e bota um ovo catarejando Se quer mais herói, a gente está aqui Se quer mais herói